Tô gravando, viu? Fala alguma coisa, mãe. Eu tô gravando aqui, ó. Você é idiota? Gente, é a Lili costurando. Eu que tô gravando, viu, gente? Ela via como é que você costura. A pessoa quer costurar com a bobina vazia. Doidona. Gente, não acredito nisso. Ela é doidona, gente. Tem coisa em cima de ela. Tem cara dela. Tem coisa em cima de ela. Tem coisa em cima de ela. Eu quero botar dois heredias, minha filha. Eu vou costurar com a bobina preta. Tô meio aconselhado. Doidona. Nem botar uma bobina, ela sabe. Que mico, minha mãe. Que mico. Tem cara dela. Quentinho. Vamos lá. Não costura o doido. Porque ela não vai costurar nada. Tá de novo. Tá muito bem, pô. Dessa vez foi. Ah, linda de gravar. Pelo menos conseguiu cortar. Gostei. Pronto, tchau. Tchau. Deixa eu mostrar a belinha tão mais. Tá, Loni. Ó a belinha ali na janela. Ó a belinha. Tchau.